Haverá brisa no mar Haverá sol de verão Haverá luz do luar Quando vê você Haverá brilho no olhar Haverá sonho sem fim Haverá o amanhecer Quando vê você Haverá noite sem fim Haverá nosso jardim Se plantarmos amor Dentro de nós Em nós Haverá mais esperança No olhar de quem se ama Quando encontrar quem se quer O segredo da felicidade Está dentro de nós Para você O segredo se nasce De dentro do coração Nosso tempo vai parar Vamos juntos Vamos juntos caminhar Para o infinito do amor Juntos nós seremos Para não se apagar Para não se apagar Não se apagar O segredo da felicidade Obrigado.